Eu pedindo uma oração ao querido São João Que me desse um matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio Eu pedindo uma oração ao querido São João Que me desse um matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio Implorei a São João Desce ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado São João só dá cartão Com direito a batizar Implorei a São João Desce ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio São João não me atendendo A São Pedro eu fui correndo Nos portões do paraíso Disse o velho num sorriso Minha gente eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo São João não me atendendo A São Pedro eu fui correndo Nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio Obrigado, muito obrigado